Fala galera, beleza? Aqui é o Jota, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no Cortes e Stories Galera, tivemos uma semana chata de lasengue e um final de semana sem eles estar junto A Laís é acostumada de ir pra Londrina e eles acabaram ficando junto e gravando vídeos pra nós E acabou que isso não aconteceu, né? A Laís ficou lá na cidade dela, o Rezende ficou em Londrina mesmo Cada um fizeram as coisas deles mesmo lá, né? Cada um fez o que tinha pra fazer, pra quem tá acompanhando as histórias aí do Rezende Ele tá aí com os meninos lá na toca, né? Jogando jogos, passaram o final de semana jogando Ou seja, é... E a Laís fazendo vídeos e algumas outras coisas lá nas histórias, né? Deu pra ver lá E é isso galera, tivemos aí um final de semana sem lasengue, né? Um final de semana bem... bem ruimzinho, né? Pra quem aí é fã, pra quem acompanha sempre É bem chato Mas a Zende aí tá postando seus vídeos aí muito bons A Laís tá lá Estão... Estão fazendo o trabalho deles bem, né? O ruim eu acho que tá sendo, né? A situação de namoro, né? Que o Rezende mesmo falou Que não quer trazer esse tipo de conteúdo pro canal Deixar a vida dele... É... Pessoal pra lá E focar só nos vídeos E eu entendo E eu acho que a Laís também vai Acabar fazendo isso também E a gente torce pra que eles fiquem junto, né? Nossa Deus, é... Desde quando surgiu o LaZende praticamente, né? Sempre teve... É... Um dia bom Um dia ruim, né? Ah, o Rezende ficou com tal Ah, a Laís ficou com tal Sempre teve... É... Esse tipo de coisa Aí quando eles finalmente ficaram e tudo mais Sempre foi semanas boas, né? Não teve... Teve algum um ou outro de briguinha Mas... Acabando não vim na tona Mas... É... Eu acho que essa é a semana Final de semana mais chato, né? Mais ruimzinho E... Tanto final de semana Tanto também Dia de semana, né? De segunda a domingo Foi bem... Foi bem chato Tomara que essa semana, né? Melhora tudo lá E... Eles possam, né? É... Voltar, né? Pelo menos Lá nos stories E... Fazendo um vídeo pra nós, né? Galera Não tem como não Né? A gente tem que ir lá nas redes sociais deles E... Pedir Né? Pra que... A gente entende Mas... Não... Não que a gente quer pressionar Mas... A gente... Eu acho que não fosse nós Né? Questão de chip e tudo mais E... Eu nem sei se estariam... Juntos assim Eu acho que a gente que uniu muito eles Nós... Que são a galera do chip É lógico Depende deles que ele ou não Mas nós que... Cresceu muito isso E acabou... Mexendo com o sentimento deles Então eu acho que... A gente pode ir lá A gente pode cobrar Porque a gente... É... São fãs Se... E fãs Querem saber realmente Do que está acontecendo Né? E tudo mais Tomara que eles fiquem bem Né? Tem boatos aí que... Já estão bem Tudo mais Mas... É... Tomara Né? E... Que a gente peça Pra que eles possam... É... Cara... Ficar bem Cara Pouco tempo de namoro É... Eles tem que arrumar isso aí Pra... Pra poder A gente ficar feliz Né? Galera A gente estava feliz Tanto que eles bem Agora eles tem que voltar aí Pra poder melhorar Né? Se inscreva no canal E galera Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado Que nós vamos ter vídeos aqui Todo final de semana Quer dizer É... Toda... Toda semana A gente vai ter vídeos aqui Tá? Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E deixa nos comentários aí Ideias de vídeo Tá? É... Posso trazer tanto de Lazende E tanto de outras pessoas também Tá? Quero... Quero trazer Isso mesmo galera Quero trazer vídeos É... Relevante Né? De outros conteúdos também É... Outros vídeos Tá? É... Aí Tá? Não só de Lazende Tá? Se inscreva no canal Um beijo pra vocês Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau